Estão criando uma espécie de Tinder só pra quem é de esquerda. Imaginei como funcionaria no dia a dia, então dê seu like, inscreva-se, curta e comente sem problematizar, vai é só humor. Amiga, que foto eu ponho no perfil? Ah, uma bem sensual, mostra o que você tem de bonito, decotão, minissaia. Sem não, não fica parecendo coisificação machista do corpo da mulher? Tá, mas vestida demais, você vai parecer uma virgem oprimida pela direita conservadora cristã. É, sonho de blusinha provocante e lindo. A blusinha tá linda, mas 50 tons de cinza, meu amor, não tem nenhuma foto sua lendo o Leonardo Boff? Não, tem, ah, aqui, o capital. Arriscado, a gente não sabe se vai coligar de novo com o PC do B. Só de rosto, sorrindo. Você malha tanto só rosto? Quer alimentar o estereótipo da feminista que não se cuida? Isso, roupinha de malhar na academia. Aí é patricinha fútil, né? Barbie fascista. Aproveita e faz arminha com a mão. É, essa. É antiga, mas tá boa. Shortinho jeans, tênis. Tirei numa manifestação contra o impeachment da Dilma. Perfeita! Não, 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 não. Não, por quê? O que você fez no cabelo? Escova, usava. Mas não usa mais. O que um homem interessante de esquerda vai achar de uma mulher que nega suas raízes africanas? E será que tem mesmo homem interessante de esquerda por aqui? Entra aí, Vê. Ah, bonitinho esse. Professor universitário de humanas, ó, lula livre. Fake. Hã? Bolsominion querendo pegar mulher. Como você sabe? Penteado de cantor sertanejo. Foto de óculos escuro dentro do carro. Nossa, que horror. Essa gente não tem limite. Ei, senhor moreno, lindo, nordestino. Na cidade é trabalho. Você é petista, tudo bem sair com o eleitor do Ciro? Onde você leu isso? Hello, leu o perfil, fã do Caetano. Caetano não é lula? Chico é lula. Ah, é? Bom, eu sou petista e fã do Caetano. Mas ele mora em Fortaleza, amor. Lê aí, vai arriscar? Não, muita coincidência. E esse aqui, lindo? É coach, amor. Já viu coach, petista, falando em mindset? Acorda! Mas ele tá na porta na PF de Curitiba com uma faixa lula livre. O Zentão arrependido. No máximo, assiste Greg News e lê Intercept. Amiga, assim tá difícil. Eu não consigo postar uma foto e nem escolher um homem. É o preço que a gente paga pelo nosso empoderamento. Por isso, cada vez mais a gente abre mão da companhia masculina e vê que não precisamos dela pra nos legitimarmos como mulheres. Porque não é fácil encontrar um cara nessa sociedade patriarcal realmente desconstruído do machismo estrutural e capaz de encarar uma relação igualitária de papéis fluidos. Né? Com certeza. Você tá com alguém? Não, desisti. Tem programa pra essa noite? Quer saber? Foi ótimo o papo. Foi. Vamos dormir juntas ou vamos pra casa? Ah, pra casa. Sou super liberal, divido a pé com um casal de lésbicas, mas bissexual de esquerda é muito clichê. Ai, tem razão. Foi. 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 Foi.